Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Gaming do Brasil Tô trazendo aqui novamente pra vocês Dragon Ball Xenoverse 2 Faz tempo que eu não trago Dragon Ball E finalmente lançou uma nova DLC pro Dragon Ball E eu vou mostrar pra vocês, viu? Três personagens novos Vamos vir aqui trocar ideia pro parceiro aqui Vamos vir aqui no treinamento O intuito do vídeo é mostrar os novos personagens pra vocês Já tem tudo isso de personagens, velho É muito personagem, né mano? Olha só, é muito personagem E hoje vamos mostrar os três novos personagens dessa última DLC Que é o Vegeta Super Saiyajin God A Ribriani E o Vegeta Super Saiyajin Revolution, velho Que é mais forte do que o Super Saiyajin Azul Então vamos começar aqui com a Ribriani Vamos pegar aqui a Ribriani Cadê o Majibu, velho? Vamos pegar o Majibu, mano? Eu usei esse parate pra caramba Aqui ó, a Ribriani vai ter o Majibu É só um treinamento, vamos lá Vamos treinar com eles e vamos ver os golpes deles Beleza, vamos lá Vamos pra cima dele e vamos começar com a sequência normal É que é a sequência simples dela É muita brisa Com isso aí ela só aumenta o status dela um pouquinho Agora vamos ver essa formação Não é nem um golpe, ela só aumenta mais um pouco o poder dela ainda Esse aqui é o ciclone adorado dela É muita brisa, né, velho? Vamos tentar enegar a sequência aqui e já engatar os golpes Beleza E agora vamos tentar o canhão da beleza Pra vocês verem, ó, o canhão da beleza E agora vamos aqui com um espetáculo adorável Que não é nada, ela só aumenta mais ainda os status dela, velho Ela é um personagem bastante, desculpa dizer, mas... Que tantos personagens legais, velho Simplesmente eles colocaram ela Ela aumentou a barra de poder dela ali E a barra de Ki aumentou e a barra de vigor Mas pra mim, durante a luta não ajuda muito, não vai ajudar muito É... Amor Eterno de Ribriane agora Calvado especial dela Suga bastante, como vocês podem ver E ainda aumenta um pouco mais o status Então vamos tentar emendar uma sequência aqui E emendar o especial Essa aqui ela carrega o normal E agora a explosão de energia Aqui, ó É só isso, só pra afastar o personagem E se eu não curti muito a Ribriane Eu esperava que eles fossem colocados no personagem melhor Mas, infelizmente, ela tá aí Beleza, então essa é a Ribriane Vamos pular para o próximo Depois eu mostro eles em batalha pra vocês Vamos aqui com o Vegeta Tudo aleatório, beleza? Uma tela aleatória aqui também Vegeta Super Saiyajin God versus o Na... É... Na... 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 Eu não lembro o nome dele a pronúncia certa, velho O Nio... Eu não lembro Ó, muito legal, velho Esse Vegeta tá muito legal o design dele aqui, ó A energia em volta Vamos começar com uma sequência simples aqui dele Vegeta Super Saiyajin God versus o Na... Legal Legal Agora vamos com... Ferrão Explosivo Esse é esse daqui Bem legal Ele dá um golpe que atordou e depois ele finaliza com a magia E... Ataque... Abrasador É esse daqui Bem legal Esse aqui é legal Vamos soltar ele de novo Que é um pouquinho rápido Ele dá um golpe Ele manda o cara pra baixo e já Manda a energia Explosão de assalto Esse aqui tem que ser de perto Que é bem legal também, olha isso Esse aqui pra mim é o mais da hora, velho Dele Esse aqui a gente carrega o Ki normalmente E agora vamos ver o Super Galick Hun Suga muito, velho Aqui, ó Pra gente carregar aqui um pouquinho A gente consegue segurar o poder Sai muito mais forte Olha a diferença, velho Eu vou soltar novamente aqui pra vocês Ele sem carregar e ele carregando, ó Super Galick Hun sem carregar Olha o quanto que suga Sugou até que legal E agora carregando Carregando o golpe, rapaziada Olha isso Olha isso, velho Cê é louco, mano Beleza, vamos continuar com esse teste Agora vamos com o lampejo da suplemacia É o especial dele Eu achei muito da hora, velho Suga menos que o outro Mas olha só É muito da hora, mano É muito legal, velho E agora Onda Explosiva Ponto, aqui que ele tira A gente meio que atorjou O cara Que consegue esclatar uma sequência Beleza, então esse é o Vegeta God Vamos agora para o Vegeta Revolution E depois vamos colocar eles em batalha Para vocês saberem Tudo aleatório Tudo aleatório aqui também E vamos testar agora O Vegeta Super Saiyajin Revolution Que é mais forte do que o Super Saiyajin Azul Tá, esse é aquele Super Saiyajin do Tornil do Poder Então vamos lá Vamos começar com a sequência normal dele Bem legal, suga bastante Vamos aqui com o golpe final Ele meio que some E dá um lockout, ó Que legal Mas tem que ser mais de perto Bem legal Final Flash Vamos novamente final Flash Bem legal Vamos tentar essa explosão atômica agora Vamos ver ela de longe Como que é Ah, legal, legal, legal Com essa aqui a gente carrega normal Explosão final E aquela explosão que ele usa lá pra te sacrificar contra o Majin Buu Beleza, e agora vamos testar Vamos A gente já testou o... Explosão final e vamos para a investida do Galic Investida Galic final Que é esse aqui Que é o oficial de ele Ele é muito legal Olha ele Olha isso Que da hora, velho Não, gostei demais Não tem muito, velho E agora O... O... Ele simplesmente some E dá um... E dá uma porrada Só isso Beleza Então esse aqui é o Vegeta também Bem legal Gostei de todos Vamos agora Eu vou cortar aqui o vídeo E vamos para uma luta, beleza? Vamos fazer uma luta com cada um deles E já volto Beleza, voltei Vamos pegar o Vegeta Super Tide Goji Versus o... Sunshine Long Beleza Vamos lá Vegeta versus... Sunshine Long Da hora o Vegeta Ficou muito legal o Vegeta Goji, velho Agora eu não posso parar Onde está o Vegeta Eu já tô esperando o Vegeta Queira o Vegeta Tá logo Já comecei como? Apanhando 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 o Dragon Kill Beleza vamos passar por aí Beleza vamos passar por aí Ah Tá louco Me segurou Toma, seu verbo Eu tenho que ir, mano Ah, eu tenho uma raiva desses palpins Toma, seu verbo Peguei Ai, velho, não é que isso, mano Ele deu um reverso na minha, me engrandou agora Toma, agora ele Vamos Opa Calma aí, calma aí Toma, velho, tá de brincadeira Olé Toma Receba Muito legal, velho Finalizamos ele aqui com o poder do Vegeta Então esse aqui é o Vegeta God Vamos aqui cortar o vídeo Já vamos voltar pra próxima luta com o próximo personagem Beleza? Já volto Beleza, vamos pegar aqui o Vegeta Super Saiyajin Revolucion Vamos lutar aqui contra Vados, velho Vai dar muito ruim, hein, contra Vados, hein Vamos lá Vegeta Revolucion vs Vados Vamos colocar eles em luta aqui pra ver como que eles se saem, velho E eu vou pra cima, velho Toma Tomou um Final Flash na cara, velho Ai, se for fechado Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou pra cima Vai ficar fugindo, Vados Tá me tirando Oh, louco Boa Boa Toma O que o Nek defendeu? É o que o Nek defendeu? Peguei Boa Muito da hora, velho Olha ele Mano, esse Vegeta é muito legal também, mano Só pra você sentir, né, velho Carrega, 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 carrega Carrega Ô, louco Ignorar Ai, deu ruim É muito da hora Quando ele faz isso Nossa, recebeu o Final Flash na puta, velho Na puta, mano Então vamos cortar o vídeo aqui E vamos para a Ribriani Já volto Beleza, vamos aqui escolher a Ribriani Vs o Ribriani Esse é o último personagem que eu vou testar hoje nesse vídeo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, eu não me ganho Eu perdoar Eu não me ganho Eu vou para cima Você vai começar Eu não me ganho Ah, louco, velho Boa 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 nada Me rodou aqui, ó Caramba, mano, o cara é chato, véi Caramba, mano, o cara é chato, véi Caramba, mano, o cara é chato, véi Caramba, mano Carrega, carrega, carrega Não, tô na defesa, agora foi mentira, véi O jogo mentiu agora, eu tava totalmente na defesa Vai, Ribrianne, pra cima dele Pega nóis, especial nela Boa, Ribrianne Boa, Ribrianne Boa, Ribrianne Boa 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 ele tinha especial velho beleza beleza então rapaziada esse era o vídeo que eu queria trazer hoje pra vocês aí ele acabou perdendo três personagens que viveu nessa última deve ser muito obrigado por tudo valeu estamos juntos falou é nóis bastante like bastante comentário clica no sininho rapaziada falou fui